e a cachorro chegou agora beleza agora é apareceu uma girafa eu nunca tive preparado fala galera como vocês estão vocês estão suave galera seguindo o vídeo vai ser mais de exploração como vocês tanto gosto e hoje galera explicar para vocês proceder do rolê para vocês entender tudo que vai acontecer daqui para frente curtiu o pensamento futuro pensando para passar do futuro presente e passado dark mas galera é o seguinte nós estamos aqui presentes com o brunão salve família não tá presente aqui joãozinho é mais conhecido com bicho grilo como que agora os caras me chamam de calando calando é porque parece né não é nem se sabe porque né nem eu nem se sabe né também nem perguntei mas galera o seguinte eu vou explicar para vocês vai acontecer hoje bom eu trouxe os moleques os moleques nossa tô com uma discussão muito boa é o seguinte eu trouxe o moleque para explorar uma casa comigo que eu já explorei uma vez só que eu quero ver a reação de vocês para me explicar o que aconteceu lá dentro porque eu não consegui gravar tudo na teoria porque eu tive que sair correndo é ó explicar para vocês ó ó e você não tava sozinho não tava sozinho nesse dia tava sozinho e aí Amém. Essa casa tá muito louca, de verdade, meu. Ai, caramba. Mas, ó, vou explicar pra você o que aconteceu. Vocês estão vendo como que é aqui, ó. Onde está? Todo o caminho que a gente percorreu pra chegar até aqui, né? Não tem, mano... Nada. Nada. Estava no meio do nada. No meio do nada. Seguindo aqui, tem uma casa. Lá embaixo tem uma casa. O que aconteceu? Eu tava gravando a casa, tinha indício que tinha gente lá dentro. Não que tinha gente lá, que vai gente. Porque tinha colchão... Não, colchão não. Tinha uma cama, tinha uma porta jogada no chão, assim, que era pra deitar. Vestidos de fogueira no fogão a lenha e tal. Vocês vão ver a casa, né? Se a gente conseguir chegar. Aí, o que acontece? Quando eu fui lá de fora pra mostrar a casa, assim... Na hora, eu não sabia o que que era. Na edição que eu vi. Eu escutei um barulho que eu achei que era em cima do telhado da casa. Só que quando eu olhei na edição, tinha uma garrafa que não tava numa posição que não... Que não tava antes, no momento que eu entrei. Só que na edição, no final, ela tava. Deu pra entender? Deu pra entender? Tipo assim, quando eu entrei... Alguém lá dentro carregou a garrafa. É, eu achei que fosse um barulho no telhado. Lembra que a gente foi na capelinha? Eu até comentei isso. Eu achei que era um barulho, tipo, na capelinha, algum bicho no telhado. Aí, eu saí correndo. Eu voltei e eu não vi nada, tá ligado? Só que na edição, eu vi antes, quando eu entrei e depois que eu entrei, tinha uma garrafa numa posição que não tava. Então, tipo, você correu, fugiu e voltou. E voltei pra... Mano, eu falei assim, mano, eu não vou correr mais um vídeo, né? Eu fiquei pistola, eu falei, mano, eu vou correr mais um vídeo. Aí, eu achei, mano, pode ser algum bicho no telhado. Porque eu escutei de cima, tá ligado? De cima. Aí, eu voltei, mas, tipo, eu não vi nada. Falei, ah, eu até comentei, tipo, eu falei assim, mano, tem alguém aqui e tal e nada. Mas, tinha uma garrafa numa posição que não tava no início do vídeo. Sacou? Eu acho que eu consegui explicar agora. Você já postou esse vídeo? Já. Eu vou ter que assistir, mano. Não vai ter como. O cara não sabe explicar, mano. Tenta explicar aí, Bruno, pra ele. Não, já entendi, tô brincando. É que o Bruno é pior ainda. Não, pelo que eu entendi, você foi lá. Aí, você voltou. Uma semana depois, a garrafa apareceu. Quê? Eu tô sonhando. Ah, mano, vamos lá, vamos lá. Por que que acontece, pessoal? Quem assistiu outro vídeo, viu que, tipo, assim, mano, escutei um barulho, acabei correndo, voltei, não vi nada, tá ligado? Só que, na edição, eu vi que tinha uma garrafa numa posição que não tava antes, quando eu entrei. Eu não tô conseguindo explicar mais, acho que tá pra entender mais ou menos. Mas é isso, pessoal. Eu voltei com os moleques, porque eu não iria voltar nessa casa sozinho, né? E como eu tô com grandes caraventureiros que podem me proteger de qualquer perigo, tá ligado? Porque essa casa é conhecida como casa da bruxa, tá ligado? Meu Deus, e pra que que nós estamos, não, ó? Ah, vi a bruxa. Eu esqueci a água lá no carro, mano. Ah, vai lá, até você voltar, mano. Vai buscar e já ficar por lá. É, não, então, é isso. Vamos fazer isso? Não, mas... Boa sorte lá, mano. Vê se a garrafa tá no mesmo lugar, rapidão, só pra nós ver um bagulho. Enquanto isso, nós só vamos buscar um bagulho. Mano, dois palitos, vai gravando. Vai gravando. Dois palitos, nós tá de volta. Vai tá de volta. Não, beleza. Eu vou esperar vocês aqui, então. Não, pode ir. Não, não, não precisa esperar aqui, não. Vai descendo. Vai, pode ir. Espera lá. Espera lá. Lá na casa? Lá. Dentro da casa. Não, beleza. Beleza? Lá? Lá. Tá. Eu já tô... Eu já tô vendo a entrada da casa aqui, ó. Aí ali, ó. A entrada da casa, tá vendo? A placa branca lá, ó. Esquerdola. Bruxa. Esquerdola e pimba. Mano, pera aí. Já vou pegar o holofote já, mano. Porque, tipo, mano... Eu não quero moscar nessa casa, não, mano. Mano, se qualquer coisa, se a bruxa vir, eu vou tacar algum bagulho na cabeça dela. O holofote pode tacar. Pode tacar. Não sei se você sabe, as bruxas não gostam de iluminação. Elas derretem. É verdade. Mano, eu vi que você tem que colocar... Como é que chama aquela, tipo, luz negra, assim, ó. Luz negra? Esses bichos correm de luz negra. É verdade. Aquela luz roxa, tá ligado? Sim. Você nunca jogou, é devor. Você, pum, põe a luz roxa, assim, ó. O bicho fica. Como que vamos, pessoal? A gente já tá perto da casa. Vou colocar já o holofotezinho aqui. Bimba. E vamos nessa. Vamos ver o que nos espera aqui, velho. Eu espero que não aconteça nada. E também eu vou comentando pra vocês da última vez que eu vim, pra ver se tem alguma coisa fora do lugar. Principalmente a garrafa. Porque como eu vi na edição, eu vi onde ela tava. Uma bolsa. Ela tava embaixo de um banquinho. Se eu não me engano, era um banquinho. Ixi, mano. Tá fechada a porta, hein? A porteira, hein? Fechada. A porteira tá fechada, hein? A bruxa não quer receber visita. Hã? A bruxa não tá sem de visita. Eu acho que fizeram pra não entrar os bois, mano. Olha lá a casa lá, ó. A casa ali. É aquilo ali? A casa aquilo ali. Aí tem mais pra cá. Tem até uma cabaninha lá no fundo. Mas, sim, é tudo coração temáticozinho, tá ligado? Eu acho que era tipo meio que um chalé pra fuk-fuk, tá ligado? Eu acho. Fuk-fukzinho. Bruxa gosta dessas coisas. As bruxas gostam, adora. Olha, até peidei, mano. Mas aí, vamos entrar? Ou fala, ô, tem alguém de casa? Parça, perguntar não vou, só vou pedir licença. Então vai, então. Tô logo atrás, hein, João? Mas, não tem comparação. Passar pra cá? Não, né? Não. Porque não, deixa assim o jeito que tá, mano. Passa aqui. Não, depois não é fecha de novo, ué. Ah, tá mal difícil. Aqui tá fácil de coisar aqui. É, vai aí, então. Foi? Eu acho que isso aí só eu posso o boi não passar, mano. Eu acho. Eu espero que seja, né? Já tá passando três. Hã? Era pro boi não passar, já tá passando três. Fale, foi você. Vamos lá, mano. Ai, ué, tá até, ô, tá arrepiando, mano. Só de lembrar, mano. Não tá no lugar aqui, que você não viu? Mano, acho que esse galho aqui, ó. Esse galho, ele tava lá, mano. E esse aqui, esse aqui tava ali, assim. Então tá, deixa ele ali, né? Deixa ali no lugar que tava. Eita, como que não é pro boi entrar se tem um puta de um touro ali? Caramba, que susto, mano. E agora? Olha o tamanho desse boi, parça. Eu achei que colocaram ali pro boi entrar. Pro boi não sair, né? É. Deve ter gente lá dentro, né? É alguém que cuida desse boi, velho. Mano, você que fala com o boi, fala lá, mano. Eu não sei o diabo. Que ideia, mano. Broxei, legal, agora. Tinha uma cadeira pra fora? Tinha, tinha uma cadeira pra fora. Tinha. O Bruno conversa com o boi, mano. Relaxa. Eu vou ver daqui, tá? Eu também não. Você é louco, eu vou lá? Não. 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 Ô. Ô, você deu certo, mano. Deu certo. Não. Não. O que você falou pra ele, né? É, eu falei pro gente dele, você pode se afastar um pouco, porque eu preciso fazer uma gravação. Ah, tudo isso? Tudo isso? E ele falou... Nenhuma palavra? É, ele respondeu. Ele falou, só não me grava, porque eu tô escondido. Eu tô foragido. Das vacas. Por isso que ele se escondeu. Entendi, ele tá pulando a cerca, né? É. Mano. Mano, a moral. Tem uma árvore deitada ali. Eu ligo aqui o holofote. É, essa cadeira eu lembro que tava pra fora, mano. Essa cadeirinha aí, ó. Que tá aí, eu lembro que tava pra fora. A porta tá fechada, mano. Tava aberto. Tava aberto. Tava aberto. Pergunta aí se tem alguém, mano. Sei lá. Ô, Raticado. Ô, Bastião. E aí? Quer chegar perto? Não. A gente vai perto, então. Ai, mano. Você não devia ter falado que era da bruxa, viado. Mano, eu tô com medo, pai. Mano, apareceu um boi aqui do nada, tio. Eu acho que o boi é da bruxa, mano. E o boi sumiu. Eu acho que a bruxa não monta na vassoura, monta no boi e sai voando, mano. Certeza. Ô, Bastião. Ô, de casa. Olha o boi ali, ó. Olha lá. Tá só ali, ó. Só afitando nós. Ele vai comer no sufuri. Ele vai comer no sufuri, parça. Ele vai. Né? Tá franjada por dentro, mano. Tem alguém aí dentro? Bate na porta. Bate o céu. Bate o céu. Bate o céu. Olha o cabrudo, hein. Ô, de casa. Fala que a gente tá... Calma, meu boi. Fala que a gente tá gravando. Fala que a gente tá gravando, só. Ô, nós estamos gravando aqui. Tem alguém aqui? Abre, Bruno. Abre. Tchau. Um chinelo. Sim, e o chinelo já tava. Outra coisa. Vou entrar? Vá. Ela tava ali, ó. Ela tava ali, ó. Ela tava ali, ó. A arraga fica aqui em cima, ó. A suspensa, tá ligado? Tava. Olha a casa Olha essa casa Como é que é? Louco, né? Isso é uma cama, mano Isso é uma cama Vai se lascar, mano Imagina você dormir num lugar assim, mano Aqui em cima Ó, o que acontece? Olha aqui, ó Esse banco, esse banco aqui Ele tava aqui, ó Bem aqui, ó Aí essa garrafa tava embaixo dele Mano Eu vou colocar o trecho Bem no momento aqui Que eu vi Esse é o trecho Quando eu entrei na casa E esse é o trecho Depois que eu escutei o barulho Não tinha nenhuma garrafa Quando eu entrei na casa Nesse lugar Esse banco tava aqui Essa garrafa Ela tava embaixo do banco Mas só que quando eu entrei a primeira vez A garrafa não tava ali embaixo E ficou depois É, tipo assim Aí eu corri Quando eu voltei Na edição eu vi que a garrafa tava ali Tá ligado? Mano, olha essa cama Que louca, velho O dia que eu vi Não conseguiu olhar direito, mano Nossa, é uma maquinha Uma maquinha pra dormir, mano Tem um outro negócio de dormir ali, ó Vamos olhar por detalhe Pera Calma aí Vamos olhar por parte Vamos olhar esse quarto Aqui do lado Nossa, mas não tava quebrada Essa é uma maquinha Essa caminhada Tava quebrada Ela tava inteirinha Ela tava inteirinha E ela tava tipo assim Dessa posição aqui, ó Se eu não tava enganando E essa porta tava aqui Essa porta Olha ali fora, ó Tem uma cabaninha ali fora, ó Tô vendo, tô vendo Tá vendo? Esse banho eu nem cheguei a ver, mano Eu tava muito em choque Olha a madeira, hein Que louca Mano, eu quero saber O que é esse bagulho aqui, ó Será que o cara tava enfiando Enfiando esse negócio aí Pra algum lugar Ou tava enfiando aqui Mano, não empurra a bunda com isso aqui, não Não empurra a bunda com esse bagulho Parece que sim Deu aquela enfiada E girou assim, ó Deu um giro Não, acho que deve ser isso aqui, eu acho Eu acho que não, mano Não dá o tamanho Sei lá, mano Mas não tem água aqui Por que a pessoa ia fazer isso? Não tem água Não tem água, não tem água, né Deixa eu ver aqui na... Tem água? Quê? É da caixa d'água Deve ser o restinho na caixa d'água Pera aí, deixa eu ver aqui no... Ó, deixa eu ver aqui, ó Ah, eu acho que era daqui, ó Colocou aqui, ó Eu acho Olha lá, olha lá, olha lá Escutou? Escutei Só que não tem pressão Só não tem pressão, é verdade, ó Só não tem pressão Mas, mano, olha o estilinho que é essa casa, véi Que bagulho bonitinho, mano Olha o coraçãozinho aqui, mano É, você tá vendo? É tudo temático, ó Tudo coraçãozinho o bagulho, ó Bonitinho, mano Era uma bruxinha no amor É, ela gostava de unir jovens Pode criar E, ó, você tá pra ver ali fora Que também tem varal improvisado, tá vendo, ó O varalzinho improvisado aqui, ó Tá cheio de pena, né Mano, sei lá se o cara comeu Era uma pomba morta Ah, lareirinha, mano, que da hora É, aqui é um coisa, né Um guarda-roupinha Um guarda-roupa, tá ligado? Sei lá Não, mano, pra subir só tinha um O que? Água Água Tá onde? Tem água pingando, mano Calma Tem alguma água pingando, mano Peraí, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou na frente, peraí Tem uma maquinha pra dormir bem aqui na frente, pessoal Nossa, que é, aqui, mano E vão queimar fogo aqui, ó Vão queimar fogo aqui, ó Por quê? Alguém dorme aqui, ó Mano, às vezes a pessoa Mano, tá as panelas aí, tem alguém morando aqui Sim, mano, olha aqui, ó Vamos botar fogo nessas madeiras aqui, ó Não, tá tudo ajeitadinho já Água tá acendo aí, ó, tá vendo, ó Tá tudo ajeitadinho Mano, se alguém acabou de... Mano, se alguém acabou de... Vem que tem dentro da panela, gente Mano, se alguém... Peraí, se alguém acabou de tomar banho aí, ó Tá tudo molhado aqui, ó Olha aí, tá tudo molhado o box, ó Olha aí, ó Se alguém acabou de tomar banho aqui, mano Tomou banho agora Tomou banho agora Tô falando Tem? Tem? Vamos meter o pé, mano Eu acho que alguém sai de dia pra fazer alguma coisa e volta E volta a noite, porque aqui fazer nada durante o dia não... Não, mano, vou meter o pé, só vou tomar nada aqui só Olha, a escada, aquela escada... Nossa, aquela escada tava pendurada na parede, ela tá no chão agora, ó Não, vamos meter o pé, mano Eu não quero trompar ninguém, não, mano Eu não quero trompar ninguém, vamos aí, vamos aí Pessoal, eu vou só mostrar por dentro aqui Pode ir por fora mesmo Pessoal, só pra vocês terem ideia, ó Tem alguém que tá dormindo aqui, ó Travesseirinho improvisado, a maquinha Isso aqui, ó, foi recente colocado, ó Tem água... Ah, se bem que isso aqui tá tudo sujo Mas, ó, alguém acabou de tomar banho Tem escova de dente ali, ó E acabaram de tomar banho aqui, ó Nossa, acabaram de tomar banho mesmo Tinha um sabonete, mano Viado Viado, tem que ter sabonete lá, mano Sabonete? Ah, então vai Mete o pé, mete o pé Tem alguém que mora aqui, mano Vai logo, eu tô estourando um barulho no mato, mano Vai logo, Brunão Tá vindo pra cá, não, tá, Jão? Vai logo, Brunão Encosta a porta aí É, eu acho que tem alguém no mato, não sei Ele tá falando barulho bem aqui no mato aqui, pessoal Vem aqui, ó O Bruno foi lá fechar a porta A gente vai vazar, meteu o pé, mano Tô, Brunão Mano, então, ó Sem querer chapar, mano Sem querer chapar Então, o dia que eu vim Tinha alguém aí, mano Tinha alguém aí comigo Eu tava aí Tá ligado? Porque você veio que horas? Mano, eu acho que era por volta de umas 11 horas, acho, mano Tá ligado? Da manhã Tinha alguém comigo, velho Não queria não falar nada Mas sabe que hora que é agora, né? Que hora? 11 horas Ah, mano Se for a hora que a pessoa chega em casa Mano, o pior Mano, o chão do banheiro tava molhado E tinha sabonete, mano Naquele bagunho que pendura sabonete, assim, ó Ai, meu, se a pessoa não tá ainda Não, é, não sei A pessoa pode ter escutado o nóis, saiu Deve estar no mato, não sei, mano Porque às vezes ela Não poderia estar aqui também Aham Mano, você tá maluco, velho Agora não Agora tinha sua total certeza Que era alguém, mano Pô, velho Que fita Eu não sei se atacou a garrafa pra me espantar, tá ligado? Alguma coisa do tipo Ou tipo assim A pessoa pode estar aqui Porque ela tá foragida, tá ligado? Pode ser Tá ligado? Não sabe como é que é Olha o perigo, mano Olha o perigo Só estamos assustados Porque realmente Tem alguém que fica nessa casa aí Eu vou finalizar, mano Eu não tenho muito o que falar Já tô até ofegante Olha O que? Se ela não estiver aí agora E ela chegar aí De encontrar a gente nesse caminho Ah, falar que a gente tá fazendo trilha, mano Mas a questão é a intenção da pessoa, né? E isso aí, Bruno Quais são as suas últimas palavras desse vídeo? Não, minhas últimas não Vou sobreviver Não, desse vídeo Desse vídeo, mano Não, é É isso daí, mano Tem que ficar ligeiro Com os perigos que a gente encontra Criado, por isso Não é recomendado nunca, velho Faz esse bagulho Nunca faça isso A menos que, tipo assim, você Não sei Nem indico pra ninguém Mas a menos que você tenha alguma experiência com esse bagulho Mas não faça, mano Não faça Porque agora eu tive total certeza Que aquele dia que eu vim Tinha alguém ali E adentro a me assustar, mano Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Apesar de ser um pouquinho curto Eu botei essa casinha Pra poder mostrar pra vocês Ela com mais detalhe Também não deu como Porque se a gente tromar alguém aqui Com uma má intenção Aí ferrou Aí esquece Esquece Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o likezinho Se inscreva no canal Compartilha que eu sou o Vô 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 Em todo mundo Dá essa fortalecida pra firma Tamo junto É nóis E Olha Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau